H2O limão, ó, eu acho que foi feito no carnaval essa daí Nossa, isso aqui você encontra, a beira de estrada, né, que encheram durante a viagem e só jogaram pra fora Olha que qualidade de serviço É só pra não pegar o papelão, Cadu Olha que qualidade de serviço desse menino É pra também poder elogiar a formação de espuma Uia, parece muito menino Te deu uma, te deu uma, suou frio, hein Não tem mais medo A carbotação tá aqui embaixo Nossa, um limão galego, assim, ó Limãozinho, né? É, não sei, não sei Tá mais pra porter Tá mais pra porter Não, assim, eu tomando aqui tá mais pra porter Não, a secura dela Mas é bem seca Pode ser uma dry stout, pode ser Dry porter Dry stout Dry porter Uma acetona aqui, velho Cara, é Demovedor de esmalte Ele usou o suco do limão Parece alguma coisa passadinha, o suco passado, sabe Na geladeira que ficou ali um mês Bem-vindo ao Tribunal Superior da Sobreja Agora virou podcast Agora que o episódio vai ficar mais longo ainda Mas estamos aqui pra julgar a sua cerveja a cegas É só você mandar a sua cerveja Seguindo as instruções da descrição do vídeo E você vai participar do programa Tá bom? Prepara, capricha Faça um rótulo Manda uma cartinha Explicando o que você quis fazer Que a gente pode te ajudar Nessa longa jornada Já põe a cartinha junto Você pode colocar o rótulo Aí por cima você põe a cartinha em volta Não manda a cartinha separada Que a cartinha se perde Vai perder Tá bom? Mas você vai ganhar uma linda avaliação Então bora lá Hoje serão quatro cervejas Maravilha Eu vou começar com o torpedinho aqui Um graulão Uia Parece torpedinho Te deu uma Sua frio aí Não tem mais medo Ela é um pouco Afermelhada Né? Cara de bock Tá bem maltadinha Interessante Parece Tem cara de maltada mesmo Marrom, né? Aquele marrom escuro Né? Bem turvo Que você não consegue ver o outro lado Cor de brown ale Assim, né? Brown ale Mas quem faz brown ale? Difícil, né? Nem a Brooklyn acho que faz Saúde Uma acetona aqui, velho Cara É um overdo de esmalte Eu não peguei tanto acetona Mas eu peguei uma nota de Chocolate, toffee, caramelo Mas a primeira golfada Beleza Tem uma leve esterificação Tem um maltado Tem um chocolatinho Isso eu não acho que seja Algo superior Eu acho que a A questão aqui é A base de malt A fermentação Tá muito Apagada Porque tem um chicletinho Tá frutada Tá frutada Tem um chicletinho E... Tá, vai Vamos ser generosos Tá Weizenbock Vai Cara, uma Weizenbock Encaixa até Ela é alcoólica Ela tem um bubblegum Talvez eu esteja Indo no caminho certo Cara, se for uma Weizenbock Tá até interessante Tem alguns ajustes aí de Faltou cabo É Mas um pouquinho que seja E acertar um pouquinho mais Essa... É a Weizenbock não Acho que é a Weizenbock Como a Weizenbock tá interessante A gente tá lidando Você sabe com quem a gente tá lidando, né? Sim Do cervejeiro caseiro pode vir tudo Menos o estilo que você tem É, eu vou achar que é uma Weizenbock Vou tentar o melhor É, e assim Eu só não gostei Eu acho que é Como ela é um pouco mais alcoólica Veio essa nota de removedor e tal É sobre o produto da fermentação, né? Tá legal Vamos lá Vamos lá Um Weizenbock meio porter, né? Tem um pouco de porter aí Só vou não copiar a minha Ah, pronto 3, 2, 1 2.7 Vê se é 2.6 Tá pronto pra ser surpreendido? Vamos Belgian Dubel Até faria mais sentido Do que uma Weizenbock? Talvez? É, faz sentido até Quebrada Cerveja artesanal Belgian Dubel Belgian Dubel Da Quebrada Cervejaria Salve Cadu Leandro e Dona Onça Beleza? Aqui é o Kleber Murilo Somos fundadores Da Quebrada Cervejaria Represento os cervejeiros Das Quebradas Da Zona Sul De São Paulo Parabéns, cara Tem que fomentar Fazer cerveja Nas comunidades E em todos os extremos Graja Aberta aí Um dos representantes Da região periférica De São Paulo Que faz breja muito legal Essa breja é a nossa versão Da Dubel Estilo que dispensa Apresentação Estilo belga aí, né? Devido a sua fama Entre os cervejeiros caseiros Já fizemos esse estilo Algumas vezes E dessa vez Decidimos mandar pra vocês Apreciar Espero que gostem 40 litros Leva 11kg de Pilsen 800g de Special X 400g de Crystal Dark 2kg de Açúcar Demerara A mostura foi 65 por 60 minutos Utilizamos Styrian Gold Na fervura Aí 40g 60 minutos E 40g A 10 minutos Mais Reflok Aí usou S33 18 graus 7 dias E 20 graus Mais 7 dias Aí fez o Code Crash Gelatina Por mais 5 E invasor Prime 5 gramas Tá boa a carbonotação E é isso 1070 1014 7.7 Cara, até faz sentido Aí uma Uma Dubel Daí tem umas questões Beleza Ele usou Açúcar Demerado Demerado Segundo os ensinamentos Do monge Dota Se você for usar Tanto açúcar assim Você precisa Necessariamente Fazer Candy Sugar Porque você modifica O açúcar E você não agride A levedura Quanto usar Ele puro Tá A cadeia de açúcar Fica mais fácil Para a levedura Consumir E não vai prejudicar Ela não vai entrar Nos ciclos Enigmáticos Que a levedura Solta Aromas Of flavor Aromas indesejados Então Eu vou até falar assim É normal Vir esses aromas Durante a fermentação Só que se for em pequena quantidade A levedura consome Se for em grande quantidade Que nem tem muito açúcar Então vai dar problema Um quilo Um quilo Para uma receita De 20 litros Seria De 40 Daí puxou Daí veio esses aromas Um pouco estranhos Da fermentação E tá bom Eu reduziria a carga de açúcar Já ajudar E nutriente Para caralho É tempo Também um pouquinho de tempo Ajuda Mas nutriente Comprado Nutriente mesmo Também Ajuda Qual que você recomenda? Tem o Nutri-Z Da Produze Nutri-Z A capsulazinha Pô Ajuda pra caralho Pode usar Próxima H2O Ó Eu acho que foi feito Do carnaval Essa daí Nossa Isso aqui você encontra A beira de estrada Que encheram Durante a viagem E só jogaram pra fora Isso aí foi minha viagem De volta da Black Princess Lá Eu tava dentro de uma van Então pega o copinho E não dava pra parar no posto Então Olha O cara encheu bastante até Tava bem abertado Já encheu alguma vez Na garrafinha? Infelizmente já né Quem nunca né Mas eu nunca joguei Isso da janela Do carro em movimento Ah isso eu nunca fiz Isso eu nunca fiz Eu guardo E espero o lixo E descrito Eu guardo até o próximo grau né É isso Ou o próximo Matagal Tá bem bonita Elegantemente turva Dourado Indo pro laranja Já pro âmbar Cara tá com o aroma De fruta amarela né Damasco Mas tem um pouco de passa também né Um pouquinho de bananinha Cravo Cravo Tem um fenômeno Banana passa Aquele docinho De paraibuna Sei É que eu acho que não tem tanto Não é tão escuro né Ou não é aquele tão queimado Mas é que é uma banana muito madura Sabe Já Exprescendo Pra mim tem banana Tem cravo Doce de banana E tem uma nota de damasco Fruta amarela Assim bem presente Bananoff Mas ela tá meio Passadinha Tem um azedinho na boca né Será que é uma vice Feita com WBs no meia Eu não sei Ela tem uma esterificação Mas ela não é a esterificação Que brilha Aquele bright Só tem um problema Se ela é uma vice Tá pouco carbonatada Tá ridiculamente carbonatada E eu ia chutar inclusive Que era uma Belgium Blonde Só que Mas ela tá com gostinho É não Beleza Faz sentido até Cara A belga tá gostosa Mas ela tá com aroma Passadinho De banana passada Ah eu não achei Eu achei o esterificado Bem gostoso Eu gostei bastante Tem um pouquinho Tem um pouquinho De maçã verde Leve Mas tem 3,5 2,6 Você achou igual a outra Você achou igual a outra A anterior você deu a mesma nota 2,6 As duas nem Coerência a gente vê por aqui É coerência A mesma nota é coerência É A outra ele falou que tinha Problema de fermentação E os caralho Tá com aroma de fruta De feira Final de feira Não tá não Mas o rótulo é esse aí Ó Sapagando as cascas Fala Leandro, Cadu e Dona Onça Tudo bem? Eu estava no carnaval Não me aguentei Brincade Me chamo Jorge Moraes Santana Sou de São Paulo Z.O. Iniciei minhas braçagens Em março de 2022 Após ver muito Canal do Shop Cerveja Fácil Robinho Entre outros Eftei essa braçagem Dia 7 do 1 Dividi em dois lotes de 20 Uma eu adicionei Chá de hortelã E lascas de limão Que não é essa Que ele não percebeu Hortelã E outra adicionei 1 litro De calda De jabuticaba Que também não percebeu O valor Enfim O estilo Qual que é essa? É sison No estilo sison O que pode parecer Uma sison É o cravo Essa aí é a jabuticaba Ou é a A outra lá A hortelã A hortelã não é né É hortelã e o que Que ele colocou Tem duas E limão Talvez você ache Que tenha limão Porque ela tem um Um azedinho É Boas Ah então o suco Ele usou o suco Do limão Parece Alguma coisa passadinha O suco passado Sabe Na geladeira Que ficou ali Um mês Ah eu nem acho Que foi um suco passado O problema É o suco fermentado Para o macizon A parte mais importante Dela é ser seca E ela aqui Ela está com Cara de bom Duçor residual De vais De Sabe Nem É Se for bem como Belgian blonde Ainda tinha que ser Um pouquinho mais cedo Porque ainda é Então assim Falta secar Mais cravo Faz primeiro a sison Sem nada de adição Acerta ela E depois você vai adicionar Fruta Porque é difícil fazer É Maltipilsen 50% É 20% de centeio 20% de trigo Daí ele colocou Floco de milho Caramonic 1 5% E açúcar Também 300 gramas A levedura Foi a Belle Cison E cara Não parece Não parece Verão alegre 5.9 Ela secou Até 1004 Então ela É seco assim Porra 1004 Caralho Mas Eu não sei Essas adições de fruta Que você fez Não trouxe um Brilho Assim Às vezes Às vezes Uma sison Straight Teria um brilho Melhor Assim Mais interessante Trouxe esse aroma Passadinho de fruta Cara Que não ficou legal Ah Vamos pra latrinha Né Fala Fica um chique Todo mundo aqui É Quase igual Ó Era uma cítrico Frutado Um pouco de Tem uma Laranja mesmo Laranja Laranja doce Né Tem um cítrico Bem forte Ele tá assim Um limão galego Dá pra perceber Que ele já foi Mais intenso Ele tá tipo Em nota Do que ele já foi Ele deve tá Seis e meio Chorando Sete Chorando A carbotação Tá aqui embaixo Nossa Um limão galego Assim ó Limãozinho né Tem caramelo Então parece ser Ou uma apa Ela não tem amargor Tão alto assim Ou uma ipa mais clássica Mas com um dry hopping Uma apa Acho que é uma apa Eu acho que Do pro americano Tipo um Um castelo Com algum outro Um apa bem feito Cara Eu gostei bastante Mas a carbonatação Deixou um pouco a desejar Não tem nenhum serviço Que eu fiz não Podia ser um pouco mais Mas eu acho que tá bom Cara Se for colocar nos volumes Isso aí tareia Sei lá 1.5 Volume Só Teria que ter 2.5 Quase 2.8 A brecha legal Bem feita A fermentação Perfeitinha Cadu vai concordar comigo Porque ele vai dar A mesma nota 3 2 3.7 3.8 Você tem dois A carbonatação Me fez tirar bastante Pra mim assim Se a carbonatação Tivesse perfeita Era pra cima De 4.2 Tá muito boa É Chapa nos feios O zumbi do rock'n'roll Olha que da hora Apavorada Muito bom O zumbi do rock'n'roll O zumbi do rock'n'roll O zumbi do rock'n'roll É de belzonte É de belzonte Olha só É isso Underline Two school Lá no Instagram 49b Não parece que é tão amargo 6.1 de álcool Também não parece É isso Abril de 2023 É a validade Então ela deve ter passado Um tempinho Não sei É caseiro Mas você não se apavorou É isso Não Ó Parece dry stout A espuminha Tipo da Giness Não Ela só faz barulho Bem fechadinha Espuma beige Mas no aroma Tá mais de porter Ah não Nossa É Tem aroma torrado Um pouco de chocolate Chocolate bem amargo Mas também tem um amadeirado Madeirinha Queimada Que é tipo de último stout Não E às vezes é uma dry stout Às vezes até pega Uma Uma Essas Uma receita clássica De clone de Giness Puxa também isso aqui Ah não sei Não sei Tá mais pra porter Tá mais pra porter Não assim Eu tô tomando aqui Tá mais pra porter Não a secura dela Mas é bem seca Pode ser uma dry stout Pode ser Dry porter Dry stout Dry porter Dry stout É dry stout É a carburnação Tá baixa Mas ok Pode Só não vai ajudar A manter a espuma E com o estilo de stout É legal ter uma espuma Sim Mais bacana Mas assim Cervejinha gostosa A fermentação Dava pra melhorar Só um pouquinho Dá pra sentir um esterificadinho Meio chatinho Mas ainda tá bem legal Será que é um clonezinho da Guinness A dry stout clássica padrão Pode ser Clonezinho da Guinness Que eu tenho nada a ver com a Guinness Blackjack Ainda bem 3.2 4.3 Olha essa fermentação E a carburnação Eu até entendo Que é uma petzinha E tal E eu acho que ele fez Pra mim Tem até uns sedimentos Mas eu não sei Quem é você Amigo Eu não sei Quem é você Parabéns Tá querendo capuccio Caputo Caputo De Ribeirão Preto Apoiador lá Do Beber Sem Ver Obrejada É 20 litros 4 quilos de pilsen 500 gramas de cevada não maltada 500 gramas de chocolate 300 gramas de carafa 2 250 gramas de cararoma 600 gramas de malte biscuit 150 gramas de bro Bro? Broa Esse teu bro Bro job Colocou a broa Brown É malte brown É brown Deve ser brown 100 gramas de E aí bro Dá 200 gramas aí mano 100 gramas de fuggle E um pacote S04 Tá bom? Fermentou a 18 graus É Sob pressão Show É assim Pode pôr essa no meu júlio É assim Pode Tá aqui Tá boa Ela ficou meio porter Stout Porque você colocou Esse malte de chocolate Assim Stout não precisa disso É Mas o resto do Gricks Tá bem Pra beber tá legal Ele mandou algumas lá no final do ano pra gente E a gente tomou lá Foi super legal Porra A brejinha é gostosa pra tomar Parabéns aí pela execução E é isso É isso Mais um programa Mais uma coletânea De cervejas caseiras E se você quiser estar aqui Só mandar a sua breja Tá bom? É isso Um abraço Boas brejas Fica a pança A gente tá começando aqui o É Começar o Samba Tchau Tchau